Presidente do Sindicato dos Médicos, Zé Maria Rontes, nesta quinta e sexta-feira tem uma pressão política junto ao Congresso, é isso? É, na realidade o que nós vamos fazer em Brasília, hoje, na quarta, é o encontro da Atenã, só da Federação Nacional dos Médicos, amanhã nós vamos estar no Congresso Nacional para conversar com os parlamentares, aí tem caravana de todo o país, e cada estado, as caravanas vão falar com seus parlamentares para tentar convencer os parlamentares a derrubar o veto do ato médico e a também não permitir a votação da medida provisória 621, que praticamente acaba com a saúde pública, que destrói a medicina, que vai em conta dos interesses da população. O médico não quer ir para o interior por quê? Por comodidade, porque é elitista, não gosta de mordomia na capital, ou porque não tem condição de trabalho. O médico não gosta de ir, não, ele já está voltando do interior, porque ele vai para o interior, na maioria das vezes não recebe o seu salário, e quando trabalha lá, quando recebe, as condições são as piores possíveis. Então, lamentavelmente, se coloca muito, e é um jogo do governo para rogar a população contra os médicos, que os médicos não querem ir para o interior. Na realidade, nós já estamos voltando, só no sindicato dos médicos nós temos 137 ações contra a prefeitura do interior, e nós queremos condições de trabalho. E o governo, infelizmente, não fala nessa condição de trabalho tão importante para que possa fixar o médico. Se ele não fizer isso, ele pode trazer milhões de médicos, com revalida, sem revalida, nada vai resolver o plano da saúde. É uma medida eleitoreira que visa só enganar a população. O que nós queremos é condição de trabalho para se fixar realmente no interior. Obrigado. Obrigado.